Eu fui no Espírito Santo, mas morei na Bahia, né, meus pais são, minha família toda é da Bahia, morei no interior da Bahia há muitos anos, uma cidade chamada Itamaraju, até mais ou menos adolescência, e na adolescência eu fui para Uruçuca, que é uma cidade próxima a Ilhéus, fiz o segundo grau lá em uma escola técnica, e depois que eu encerrei o segundo grau, fui para São Paulo e voltei recentemente, entre aspas, né, há 12 anos atrás, em 2009, que eu estou morando em Sergipe agora. Em relação ao meu mestrado, desenvolvido na PUC São Paulo, com orientação do professor Olien Gonçalves Bezerra, ele nasceu de um projeto maior, né, que foi desenvolvido durante a graduação, intitulado Produção Cultural no Brasil, nos anos 60 e 70, um trabalho do professor Olien, e eu entrei nessa equipe, né, e durante essa experiência, o professor sempre falava para os alunos, né, que cada um deveria criar o seu próprio projeto. Isso é muito interessante, porque ele dava muito espaço para que nós tivéssemos, né, autonomia na produção do conhecimento histórico. E foi nesse sentido que um começou a trabalhar com livro, outro com cinema, e eu escolhi trabalhar com a imprensa. Então, o discurso jornalístico foi algo que sempre me atraiu. E, a partir deste discurso jornalístico, eu comecei a me interessar por essa imprensa oposicionista ao regime militar, uma imprensa que teve um papel importantíssimo, né, pelas dificuldades enfrentadas e também por passar reflexões sobre temas que eram proibidos na grande imprensa e também, às vezes, denunciar, né, torturas, discutir a dívida externa do período, corrupção e outros. Nesse sentido, eu escolhi o jornal Movimento, ligado a essa imprensa alternativa. Então, é um jornal de cunho mais político e oposicionista ao regime militar, que faz parte de um conjunto, né, formado por outros jornais, como Pasquim, como Em Tempo, né, entre outros, que fizeram parte, né, dessa resistência à ditadura. É um jornal importantíssimo para o período, pois passa, né, uma outra narrativa e também é um jornal que, não só o jornal em si, mas também toda a sua equipe, né, de jornalista, tem uma história própria, uma história de enfrentamento dessas arbitrariedades, sendo alguns até processados. As dificuldades financeiras do período, a censura, né, as apreensões. Então, o jornal Movimento, por exemplo, ele muitas vezes tinha que circular totalmente mutilado. Então, eles colocavam para denunciar a censura, páginas, algumas páginas em preto com a propaganda Leia o Movimento, Leia o Movimento, Leia o Movimento, justamente onde a censura atuava, dentro daquele exemplar. Então, é uma coleção formada por mais de 300 exemplares, que eu tive o prazer de conhecer melhor no Arquivo Público do Estado de São Paulo e que me motivou a pesquisar a história através deste Jornal Alternativo, mapeando essa força oposicionista do período e o que eles sofreram. E esse trabalho resultou, né, em um livro, e-book, publicado pela editora da UFES, em 2014. O meu doutorado, né, defendido na USP, em 2014, onde eu trabalhei no Estado de São Paulo sobre os governos militares, sob a orientação da professora doutora Maria de Ludgenotti, né, foi uma pesquisa que, de certa forma, deu continuidade aos meus estudos sobre a história da ditadura, né, no Brasil. Era um projeto antigo, né, trabalhar com esses governadores paulistas e partiu também das minhas experiências de vida. Quando eu resolvi morar em São Paulo, saí da Bahia, fui morar em São Paulo em 1982, e eu cheguei no auge, né, dos debates sobre o retorno das eleições livres para governadores de Estado e acompanhei todo aquele debate, né, do Paulo Maluf pedindo afastamento para se candidatar a deputado federal e, com isso, participar do congresso, né. Acompanhei, né, todo o surgimento de novos partidos, os comícios em praça pública, né, todo o retorno, né, de uma onda mais democrática, mas ainda um ambiente meio repressivo e com muito medo, né. Então, essa experiência que me motivou a conhecer melhor, né, a história de São Paulo, a história dos seus governadores. E um fato que me marcou muito nesse período foi o movimento das diretas já, que eu participei intensamente, né, desse movimento das diretas já. Então, íamos ao comício no Vale do Anhangabaú, né, reivindicava eleições livres para presidente, acompanhei toda aquela votação que resultou, né, na não aprovação da emenda Dante de Oliveira. Ou seja, eu estava completamente envolvida, né, na minha prática, né, com o debate contemporâneo sobre o que estava acontecendo naquele período e, ao mesmo tempo, né, já interessada em estudar e conhecer esses assuntos. Porque, até então, né, era muito difícil conhecer a história da ditadura. Somente através das memórias, que eu lia intensamente também essas memórias publicadas nos anos 80 pelos ex-exilados. E daí, quando ingressei no doutorado, eu conversei com a minha orientadora e chegamos a este tema, que ela aprovou imediatamente, que era trabalhar mesmo o estado de São Paulo sobre os governos militares, né, a atuação dos governadores, de todos aqueles governadores, né, por que o Ademar de Barros, né, apoiou o golpe, foi caçado. Então, todas essas questões estavam na minha preocupação e da dela também. E, para minha surpresa, na época, né, eu comecei a trabalhar no acervo do DOPS como pesquisadora apenas, né, e neste acervo eu descobri inúmeras pastas sobre cada governador de São Paulo. A partir daí, eu fui percebendo também como o DOPS atuava naquela época, né, no sentido de acompanhar estes políticos que tinham uma carreira mais profissional. Então, comecei a trabalhar essas pastas, todo esse acervo sobre os políticos paulistas. E, a partir daí, eu desenvolvi o meu trabalho, compreendendo a aplicação dos atos institucionais de São Paulo e como esses políticos, né, transitavam, ora defendendo, ora criticando algumas medidas, né, desses governos militares. E aí, esse trabalho também resultou em um livro, né, publicado pela editora da UFES, intitulado Estado de São Paulo sobre os governos militares. Quando eu ingressei na universidade, aqui na Universidade Federal de Sergipe, o tema da ditadura aqui era pouco abordado. Tinha um pesquisador intelectual, um cientista político, Ibarê Dantas, que escreveu uma obra muito interessante, A Tutela Militar em Sergipe, que me inspirou muito. E, a partir daí, também, eu fui pensando sobre os políticos paulistas, os políticos sergipanos de oposição ao regime. E escrevi um artigo, desenvolvi um projeto, escrevi um artigo sobre 1964 em Sergipe. E, neste artigo, eu trabalhei basicamente a trajetória política do governador Seixas Doria, que foi um governador caçado, em 1964, por ter apoiado o governo Goulart e todas as reformas de base. Foi caçado, foi preso e deixou muitas memórias. Ele escreveu uma obra de memória durante a sua prisão, Eu, Réu, Confesso, e depois artigos e outras obras interessantes. E, além do Seixas Doria, eu trabalhei também com alguns deputados que foram caçados pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe em função também do seu apoio às reformas de base e ao governador Seixas Doria. Os mandatos de segurança foram fontes importantes neste trabalho. Em Sergipe, nós temos o arquivo do Poder Judiciário, que é um arquivo bem organizado, rico em documentação sobre o estudo deste período. E temos também o arquivo do Estado de Sergipe, o arquivo público, que também é muito interessante. Então, como foi dito, a historiografia brasileira sobre a ditadura era muito centrada no eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Hoje, não mais. Temos inúmeros trabalhos interessantes sobre o regime em vários outros estados do Brasil. Então, Sergipe, hoje, já é bastante conhecido nacionalmente, toda essa história. E o eixo principal do estudo aqui em Sergipe é a história do governador Seixas Doria, que marcou toda a história nacional. Além disso, os políticos caçados e o movimento de resistência, liderado por partidos comunistas. Então, houve aqui também a Operação Cajueiro, em 1976, que culminou na prisão de várias pessoas, em sua maioria comunistas. Então, é um Estado importantíssimo no estudo deste período, justamente porque traz essa contribuição da luta oposicionista no Brasil. Então, a partir daí, você percebe que as manifestações oposicionistas não ocorreram só na região sudeste. Você tem várias manifestações oposicionistas em outros estados do Brasil. Precisamos cada vez mais ampliar esse debate nacional, para justamente incluir esses estados menores até, mas que foram fundamentais no sentido de demonstrar presença e de combater mesmo aquele golpe civil-militar que estava em andamento no momento. Aqui em Sergipe, a gente precisa avançar muito ainda no sentido de ter acesso às fontes históricas. Eu, que morei muitos anos em São Paulo e acompanhei toda a história do acervo do DOPS, a liberação, a consulta. Lembro-me que, no início do doutorado, eu já estava consultando livremente aquele acervo. Eu percebo que esta não é a realidade nacional, inclusive ainda de Sergipe. Muita coisa já avançou, mas a política ainda é muito restritiva. Pensando um pouco a minha trajetória profissional, como cheguei até a Universidade Federal de Sergipe, onde atuo no Departamento de História no momento, eu fiquei pensando muito no momento atual que estamos vivendo de crise sanitária e o quanto é difícil você refletir sobre essa trajetória neste contexto, convivendo com várias famílias destroçadas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que este projeto é um álibi, um álibi no sentido de que traz toda a motivação do que você já realizou e do que você ainda pretende realizar, além de servir também para demarcar uma certa experiência de vida baseada em uma carreira que foi, ao longo de todo esse período, construída e também que demonstra muito empenho por parte não só de mim, mas também de todo um coletivo. Quando a gente pensa em uma carreira consolidada, a gente não pensa só no eu, na minha função, na minha atuação, no meu empenho. Eu penso muito nessa carreira como uma obra coletiva. Eu tive inúmeros professores, alunos que me influenciaram muito durante todos esses anos, com mais de 32 anos já de experiência. Então, essas referências foram fundamentais para demarcar essa experiência de vida. Eu sempre tive vontade, desde a adolescência, de ser professora, pois minha mãe foi professora primária e ela sonhava, assim, em ter filhas professoras em casa. Em alguns momentos, essa carreira foi abalada porque a gente fica refletindo sobre a questão salarial, todas as dificuldades enfrentadas. Mas considero que essa sempre foi a minha escolha, ser professora. Cheguei a ser bancária quando morei em São Paulo, mas logo mudei de atividade e fui ser professora na região mais do subúrbio de São Paulo, ainda quando fazia graduação na PUC-SP. Na PUC-SP, durante toda a graduação que fiz, lá no final dos anos 80, tive o prazer de conseguir articular já ensino e pesquisa. Então, eu entrei num projeto de iniciação científica do doutor Olien Bezerra sobre produção cultural nos anos 60 e 70. Além desse projeto, durante a graduação, eu também fiz estágio no arquivo do Estado de São Paulo por alguns anos, onde tive também noções de como organizar fontes históricas e de como trabalhar com essas fontes históricas. Essa experiência foi fundamental para o desenvolvimento de pesquisas futuras e também para adquirir essa segurança num trabalho com as fontes. Então, veja, durante toda a graduação, eu tive que atuar em três campos que foram fundamentais para a minha formação. Foi o ensino como professora de escolas públicas nas periferias de São Paulo, também como pesquisadora de iniciação científica, atrelada a um professor que me preparou muito, ajudou muito nessa minha formação e também essa experiência como estagiária de um arquivo público, onde eu tive contato com vários outros pesquisadores e que sempre me motivaram a seguir nesse caminho. Depois da graduação, eu entrei no mestrado da PUC São Paulo, fui orientada pelo professor Olien Gonçalves Bezerra, o mesmo da graduação, e durante esse trabalho de continuidade aos estudos sobre a ditadura brasileira. Isso já no início dos anos 90. Em um período assim que estudar a história da ditadura não era tão simples e tão valorizado. Então, existia até um certo pioneirismo no trabalho sobre a história da ditadura no Brasil. e durante o mestrado, então, eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado, Movimento, um jornal alternativo, e trabalhei a história deste jornal, que eu tive o prazer de conhecê-lo de forma mais aprofundada no arquivo público do estado de São Paulo, onde existia uma coleção na época. mas era um jornal que eu também já tinha conhecido na minha adolescência, pois ele circulava na cidade onde eu morava de forma esporádica e por alguns vizinhos interessados nisso. Depois do mestrado, entrei no doutorado e fui ser orientada pela professora doutora Maria de Lourdes Janotti. E eu fiz o doutorado na USP, onde eu trabalhei os governadores de São Paulo na época da ditadura. Então, o título da minha dissertação foi O Estado de São Paulo sobre os governos militares. Então, eu trabalhei bastante todos aqueles governadores, Carvalho Pinto, Abreu Sodré, Laudo Natel, Paulo Ejidio Martins, Paulo Maluf, para compreender a participação dos civis durante o regime de 64. E eu percebi durante todo esse trabalho que não foi só um apoio ao regime de 64, mas realmente esses civis eles contribuíram para aplicar as determinações dos governos militares. Então, os atos institucionais, as perseguições políticas que existiram em todo o Estado, a montagem do aparato repressivo em São Paulo. Então, você tem uma participação intensa, dos civis neste período. E depois do doutorado, eu trabalhei em muitas universidades particulares de São Paulo, a Universidade de Guarulhos, a Universidade Camilo Castelo Branco, entre outras. E depois dessas experiências, por um período bem grande nessas universidades, eu ingressei via concurso público na Universidade Federal de Sergipe. de Sergipe. Então, desde 2009, que eu moro em Aracaju e estou ligada ao colegiado do Programa de Pós-Graduação de História e ao Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. E, atualmente, ainda continuo nessa função como professora associada a dois. e leciono a disciplina de História do Brasil com ênfase para Brasil Contemporâneo.